Rádio ouro, mangueira espírita, oitenta e oito cabelo. Olha só, vocês tem que fazer o seguinte, vocês tem que me avisar, eu já falei que vou mandar o outro cara embora, os colegas. A nossa dama sabe o que ele fazia, botava num papelão assim, na noitava. Mas ele não tem culpa, é o que eu acho que eu não sei. A gente tem que botar uma pessoa assim que esteja disponível, porque quando a gente vai mandar embora, eles deixam lá, entendeu? Eles vão continuar com a família pra criar, mas na hora eles fazem coisa errada. O meu motorista, se não vermelho, ele vinha verde. Não, não tem grisagem. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui pro YouTube? Para mais um, bastaакopra. Não tem gritar, mas não tem gritar. . . . . . . . Boa tarde, massa funkeira, massa dançante do Rio de Janeiro. Está começando aqui o Melhor da Furacão 2000. Nós estamos aqui no meio da galera que frequenta o baile da Associação de Rocha Miranda. Daqui a pouquinho aqui pega fogo, é um fervo só. São mais de 5 mil jovens, é o melhor baile funk do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, a Associação de Rocha Miranda. Estou aqui com o representante aqui de São João Vila Tiradentes. Como é que está São João Vila Tiradentes? Vai invadir hoje? Ué, vai. Vamos invadir hoje o baile da Associação de Mulão, como a gente invade todo final de semana. Hoje é a etapa do maior pé feminino, tem pezão lá? Pô, a mina calça número 50, meu, que eu vi que vai ter o maior pé que tem. Número 50 da mina calça, chá. Então, ó, vocês aí vão se preparando que já tem uma garota aqui que calça 50. E aí, Carlinho da Fé, tem garota lá com o pé grande lá? Pô, não tem garota não, né, mas a gente arruma na hora, a gente improvisa tudo, homi. Vai parecer uma mulher com o pé de 54. Então, tá legal. Gente, olha, o programa de hoje está sensacional. Temos o David Coifé com uma super transformação. Nós temos a Associação de Rocha Miranda. Depois você vai ver o que aconteceu a semana passada na associação. Tem também o Cassino Bagu. Nós tivemos também a semana passada na comunidade Anchieta, onde o time da Furacão, o time feminino da Furacão 2000, jogou com outro time feminino também da Baixada Fluminense. E vocês vão acompanhar aqui no nosso programa, tá legal? Vamos nessa! Pepe? Bom, aqui, o pessoal está aqui, endócio, quer todo mundo aqui convocar a sua galera. Estou aqui com o Pepe do Dendê, tudo bem? Tudo bem. Convoca aí a sua galera aí pra logo mais. Eu, Pepe do Dendê, convoco minha galera pra invadir a Associação de Rocha Miranda, pra invadir geral, maior bondão, sabe que é o lado ar, fortalece geral. Então, demorou. Geral, geral. Pô, Carlinho da Fé aqui, Carlinho, tudo bem, Carlinho? De novo. Tranquilão, de novo. Em primeiro lugar, quero mandar um alô para toda rapaziada do Bom e do Justo e dizer, ó, alô, deputado, preste atenção, funkeiro é gente, estuda, ó, tá vendo, ó? Tô aqui, sou funkeiro, mas sou estudante também, tá ligado? Convocar geral do Bom e do Justo, ó, Cardim, Morro do Engenho, Ipaz e Pehão, Dourado, Morro da Fé, geral, amigo. Vamos fazer a associação tremer, convidar geral do Pantanal, geral. Vamos fazer a associação tremer, porque funkeiro é gente, amigo, a gente vai mostrar na prática, valeu? Ok. Cabo vai convocar a galera. Cabo de São João também vai convocar a galera. Ele já convocou a galera, tem um garoto lá. Mas quero convocar de novo, pô, porque a maior emoção tá aqui, tá ligado? Quero convocar o Geróis Moreno em São João e da Vila Tia Dente para curtir hoje o bairro da associação que nós vamos tremecer. Tô aqui também com o meu amigo William e o meu amigo Neme aqui. Demorou, é hoje a associação, amigo, é os filés de São João, valeu, homi. Eu, representante Fala Fina da Beira-Rê de Irajá, queria convocar Trote, Cajá, Amarelinho e Ratolândia para invadir a associação de Rocha Miranda. Aqui agora com o Dick do Vila Jardim Noé. Quero convocar Geraldo Dick do Vila Jardim Noé para invadir a associação nesse sábado. É o melhor festival, compadre, o resto é ilusão, valeu. Olha aqui, agora só conversei com o homem, com o representante, vou começar aqui com a Lindinha que é representante, que é a Cristiane. Tudo bem, Cris? Tudo tranquilo? Tudo bom. Convoca a galera hoje, a galera vai vir em peso para a associação. Aí gera hoje para a associação de Rocha Miranda, Jardim Metropa e Jamari, que é o bom de sinistro mesmo da Jamari. Chiquinho, fala Chiquinho. Pô, quando eu vou convocar a galera para vir para a associação de Rocha Miranda, valeu, só isso só. Vem cá, Rocha, vem cá, Rocha. Verônica Mãe Loura, Verônica Mãe Loura, Romulo Papai. Bota lá o bonde do Jus, esse bonde está demais. Verônica Mãe Loura, Romulo Papai. Bota lá o bonde do Jus, esse bonde está demais. Convoca aí, Rocha, galera. Convoca a Geraldo para sábado, tá ligado? Curte a associação. Logo mais. Logo mais, tá ligado? Curte a associação. Vai ser de bondão mesmo, sai que o bonde do Pantanal é sinistro mesmo, sai isso aí, valeu? Aqui é o representante do Urubu e Garapa. Aqui é o representante do Urubu, né? O mais famoso do Urubu, queria convocar a Geraldo da Garapa e Vaz de Alegre, certo? Para enfatir o melhor festival. Associação de Rocha Miranda, Logo Mais, tá ligado? Nessa reunião maravilhosa que nós estamos aqui, é isso aí. Parapedro, Paraparaca. Então, Verônica, certo, Romulo. Aqui é o Parapedro, o que eu falo já era do Parapedro e União da Gama. Passar badão, curtir o melhor baile do Brasil. O ônibus da União da Gama quebrou, mas hoje não vai ter problema, está tudo certinho. Semana que vem, não adianta, é dois bondes confirmados para a gente para curtir o melhor baile do Brasil, que é a Associação, para furar condormir o Romulo, valeu. E você, está vindo aqui a primeira vez? Está vindo aqui você a primeira vez. Asfalto de Colégio. É, Asfalto de Colégio. Vai puxar geral sábado, sábado geral aqui, e sexta também. Olha aqui, Gogó, Gogó, cadê, Gogó? Olha aí, Gogó. Queria convocar a Geraldo Gogó de São João e Roçom Pedro para invadir o melhor baile do Rio de Janeiro, amiga, Associação, tá ligado? Valeu. Cristiane, fala da passeata, vamos falar, é 4 de agosto, é um grande dia para o funkeiro, é o dia do funkeiro. Dia 4 de agosto, geral, puxar o bonde, para lá para passeata, né, porque é importante. Pô, de menor pode votar, pô, tem filho, tem família, como é que o menor não pode vir para o baile curtir o melhor, que é o Furacão 2000, é isso, Romulo. Mandou a Cristiane, olha, se liga nessa resposta. Dia 4 de agosto, você que é funkeiro, funkeiro autêntico, 10 horas na Central do Brasil. Nós vamos sair em passeata pela avenida Presidente Vargas, Rio Branco, até a Cinelândia. Dia 4 de agosto é o dia nacional do funkeiro. Quero convocar Geraldo Beco, Dante Eta, Paco Esperança e Paial, para dividir a Associação, quem sabe a gente, foram 150 cabeças dentro do ônibus soco, para os maiores dos títulos, chegamos com dois bandão, a região é maior do baile, geral, não tem para ninguém, é que o Lúcio que está falando, o Lúcio do Paco Esperança, para descer o morro todinho, para mandar a Associação, quem vai mandar a gente, ao lado do Beco. O representante aqui do Tauá, fala jovem, tudo bem? Tudo, queria convocar Geraldo da Praia da Rosa, Tauá, Baixa de Zapateiro, para invadir hoje a Associação de Rocha Miranda, e dizer que é o bom de maior da Associação, hein. Faça cola com vocês? Cola, Baixa de Zapateiro e Vila do Pinheiro, geral. Eu, representante do Dendê, convoco geral do Maruim, bancários, para invadir geral a Associação de Rocha Miranda, que é muito bom, e está demais, nós só vai de bondão, de 200 para cima, amigo. Dendê é Dendê, é bagunça, Maruim e bancários é o terror, demorou o Roma. Vou falar com o Dendê aqui, Verônica, por favor, falar com o Dentinho, vem cá Dentinho. Dendê, sexta chega, sexta chega do trabalho, tudo bem, Dentinho? Tudo tranquilo, é isso aí. Aqui é o pé, disse que você ganhou uma etapa, qual é o número? O pé está aqui, ó. Qual é o número, Dentinho? Oi? Filho, não, 50 aí? Não, que isso, hein. Pé grande, mas não é tanto, né. Manda aí o teu grito, que já ficou famoso no Rio de Janeiro todo. Então, quero ver geral comigo e tal, ó. Sexta eu chego do trabalho e vou pro mesquitão, Sábado cheio do dinheiro, eu tô na associação E no domingo, o casilão! É isso aí, né. O batom com o Vasconcelos na associação. Tamo aí fechado com a Furacão. E quem manda é a Fura, mané. Fala o que quiser. Representa aqui do Jorge Turco, queria convocar todo mundo pra vir pra associação E agora vai ter homens de volta. Fala ali, você é do Jorge Turco, você é do Jorge Turco. Desentoca aquele pessoal que está vindo assim com cabeça. O que está acontecendo? Vou convocar. E sexta-feira vai ter a reunião lá na Pracia pra convocar geral, vai descer o morro em peso. Eu não quero nem ônibus, porque o morro é aqui mesmo. Eu quero só pra volta que vai vir descansado de pular tanto no baile. Certo? Só isso. Só que o Furacão é tudo. Se é o Furacão é nada. Acabou. Aí, aqui é o Ronaldo do Morro da Lade, convidando geral pra puxar pro baile, que o bonde tá muito fraco. Vamos puxar geral, cupa, acho que a gente tem condição de esculachar, tá ligado? Vem cá com a representante também. O que que tá vindo lá com o José Mangueira e o Light? Pô, aconteceu um problema aí, mas sábado agora, sábado agora a gente vai vir... Sábado agora a gente vai vir de bondão mesmo, bondão. Aquele bondão mesmo, lotado. Logo mais? Logo mais? Logo mais, vai vir um bonde torto, bonde torto, hein. Ué, vamos puxar geral, vamos desentocar todo mundo pra fortalecer o Furacão, o quê? A gente tem condição de ganhar um festival, amigo. Som de Zé e Light é som de Zé e Light, não é agora que a gente começamos, não. É o bonde do sinistro, ninguém vai quebrar a gente, não. Somos sinistro! Na associação, agora quem manda é a gente. Som de Zé Morro da Lade, da Baixada Fluminense. É o bonde do sinistro, ninguém tem condição de quebrar, não, rapaz. Ok, vamos aqui com o representante... Bangueira de Caxias. Bangueira de Caxias. Caxias é Furacão, não pode tocar lá, então vocês têm que vir pra cá, né? A gente veio pra cá na melhor baile no momento, Furacão 2000, antiga, tradição. Se não fosse a Furacão, não existia baile fã aqui hoje em dia. Mas aqui é convocar geral da Mangueira de Caxias, Guadalupe, o moleque do Aliado, Sabará, Valão, que tá fortalecendo o geral pra concessão nesse sábado, que é o melhor baile do Rio de Janeiro. Vem cá, o Denis, o nosso DJ, mora na Mangueira. Mora na Mangueira de Caxias, é tradição, né, filho? O melhor é sair de lá, né? É o bonde do currículo, só garanhão. Então logo mais todo mundo invadindo a associação. Se Deus quiser, com um grito assim, ó, o currículo tá feito, a fama é de garanhão. Mangueira de Caxias, pega a mula é de montão. Isso. E você, representante de onde? De Irajá. Fala aí, convocar. Irajá também tá mentira, né? Não, mas vamos recuperar. Se eu tenho uma pessoa mais sábado, sábado agora, vamos recuperar. É hoje? É. Vamos recuperar com o maior bondão. Vamos vir com o maior bondão. Irajá, Acari. Irajá, Acari. Amarelinho. Geral, convocar geral pra invadir hoje a associação com a Furacão Dormiu. Geral. O Amarelinho, mora gente pra caramba. Acari. Amarelinho, complexo do Acari. E mais Irajá, isso aqui é pra ficar pequeno. Então, mas vamos formar todo mundo nesse sábado hoje mesmo com a Furacão Dormiu. Furacão não é de bobeira, vocês têm que respeitar. Amarelinho, Irajá. O terror do lado ar. Ok, deixa eu falar com a jovem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu já falei, meu irmão. Eu já falei. Eu já falei ali, ela ali, ó. Visões de turco. Amarelo, visões de turco. Ela ali, como aí, ela ali. Ela ali, ó. Vem cá, vem cá, Débora. Ô, Débora. Vem cá, Débora. Polengo, vem cá, Polengo. Fala aí. Aqui é o Polengo do Faz Quem Quer. Quero convocar geral do Cajueiro e Faz Quem Quer. Aqui é o mais famoso do Faz Quem Quer. Não, eu sou o mais famoso. Aqui é o mais humilde Polengo do Faz Quem Quer, convocando geral do Cajueiro e Faz Quem Quer pra curtir hoje, logo mais a associação de Rocha Miranda. Eu falo com você. Atenção. Faz Quem Quer. Tu mais lá não faz Quem Quer? Não, não. Desentoca. Aqui tá todo mundo intocado. O que que tá vendo, Polengo? Todo mundo tá aí, tocada ali, bebendo no bar, dando lucro ali pro baile, ó. Cajueiro e Faz Quem Quer, sai do baile e vem pro grito que eles tão esculachando a gente, tá ligado? E o nosso grito é mais ou menos assim, ó. Levante a mão, somente os guerreiros. Faz Quem Quer bolado. E o morro do Cajueiro, é isso aí, ó. Mas o grito não era esse? Faz Quem Quer, o baile todo. Mas esse aí é ao vivo. Esse é ao vivo. Esse é ao vivo. Mas esse aqui, na associação, quem manda é o faz Quem Quer. O bode da antiga Pegadores de Mulher. O grito era esse, Romo. Certo, então. Alessandro Cajueiro, tem que desentocar esse Cajueiro também, que não tá com nada, hein? Não, o Cajueiro geralmente, a pessoa tá bebendo muito, com esse frio. Antes de falar no Cajueiro, comunidade que eu adoro, a comunidade sempre, sempre, mandar um beijo, um abraço pra Tiago Ará também, pra sua mãe, né? Agora convoca geral. É um forte abraço pra Tiago Ará, minha mãe, e convoca geral mesmo, geral do complexo do Cajueiro, pra invadir a associação de Rocha Miranda. Ó, não tem ônibus, não tem nada, nós vamos de pista. Vamos e vamos voltar pra casa e ir pro baile. E é mais ou menos assim, ó. Faz Quem Quer, o Cajueiro. Se arrumar, agora vamos. Furacão é tradição. Só tem 25 anos. Valeu, rapaziada. Forte abraço, hein. Vamos, rapaziada. É Jamarina Bagusa. Chegamos no baile pra curtir com a Furacão. Jamarim, Jardim, Metrópolis. Terror da associação. É isso, é Furacão 2000, né, bagunça? É isso aí, quem tá falando é o terrorista, pô. Quem tá falando é o terrorista da rádio imprensa, o mais famoso zebra do 351. Queria convocar geral 351, Varlobo. Vamos invadir a associação. Vamos mostrar que o nosso bonde é os terroristas do alô e do baile também, valeu? Tá tranquilo. Ao som do gaiteiro, demolimos o baile inteiro. Varlobo 351, nosso bonde é só guerreiro. Manda assim, ó. Eu vou pra associação e danço com prazer. E fico no sapatinho pra passar na CNT. Eu vou pra associação e danço com prazer. E fico no sapatinho pra passar na CNT. Valeu! No. No Brasil! No Brasil! No Brasil! No Brasil! No. A CIDADE NO BRASIL 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 Assim não dá mais forte, que é o meu Não dá mais pra mim, então Puxi, Puxi Só pra lá, que é tal Que tá com a roupa Puxi, Puxi 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 E esse mundo vai desaparecer A animação vai diminuir o mundo O dia de se a minha reta acabar O baile do tempo vai se tirar A maior linha de se a minha reta acabar E esse mundo vai se tirar Salto de beleza! 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 Eu vou fazer um feliz, eu vou fazer um feliz Eu vou fazer um feliz, um feliz e sem sentir Eu vou fazer um feliz, onde eu vou fazer um prazer no coração Você tem um passo, só você tem um passado, só você tem um passado Eu vou fazer um prazer no meu coração Eu quero saber, só sabe o povo que está baralhado por nação Como tu se sente? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.